Facilidades para você comprar o seu carro aqui na Seminovos Localiza e eles oferecem alguns diferenciais. Por exemplo, no pátio você encontra veículos 2011 e 2012, a maioria com apenas 30 mil quilômetros rodados em média. Ou seja, são seminovos realmente novos. Tem facilidades no financiamento, pode comprar com ou sem entrada, com taxas a partir de 0,99. Por exemplo, o Uno Vivace Duas Portas 2012, a partir de 20,990. Tem também o Gol G5 completíssimo 2012, por apenas R$ 26,990. Agora um carrão, hein? É um Fluence Dynamic 2.0 completíssimo, automático, por apenas R$ 54,990. E o estoque é diversificado, são carros de todas as marcas e modelos com ótimos preços. Vale a pena você conhecer a Seminovos Localiza aqui da Barão de Tapura, 2309. O telefone para você já fazer o seu cadastro é o 2101-3900. Seminovos Localiza.